Então, assim, como são os hotéis no Egito? Então, eu recomendo acima de cinco estrelas. E eles ainda têm um diferencial. Cinco estrelas standard e luxo. Então, você vai, por exemplo, no Menna House, no Hyatt, que abriu agora, que está novíssimo. Novíssimo, maravilhoso. Tenho ficado lá de sonho, assim, de sonho. Então, o Steinberg, perto das pirâmides, já é uns cinco estrelas um pouquinho inferior. Mas também dá para mandar bem. E, infelizmente, o Le Meridien, que é o que eu mais gosto da região, em frente ao Menna House, ele está em reforma. Você passa lá e só tem o esqueleto dele lá. Então, você não consegue ver nada, né? Não consegue ficar ali. Fora esse, tem no centro. Eu, o que eu uso de estratégia? Como eu faço cruzeiro, o que eu recomendo? Até vou entrar no assunto, nem sei se você vai me perguntar, mas eu vou falar de roteiro. Vou falar de roteiro. Então, o que eu faço? Eu, geralmente, quando eu chego com meus grupos, eu fico no Le Meridien do aeroporto. Que é muito bom. Por quê? Porque eu estou mais próximo do centro da cidade. Então, nesses primeiros treinos, eu faço Cidadela, eu faço o bairro Copta, eu faço o Museu das Civilizações, eu faço o Canela e Calili. Eu fico naquela região mais perto ali. Faço os shoppings ali do lado. Beleza. No dia seguinte, depois de dois dias, três, eu tenho que embarcar para Luxor. Eu já estou em frente ao aeroporto. E você viu lá que os trajetos, né? Assim, tipo, cinco minutos. É uma hora, uma hora e meia, é tudo muito trânsito. Então, isso me ajuda a economizar tempo com o grupo. Vou para Luxor, faço todo o cruzeiro, volto de Açuã, aí eu desço. Aí sim, eu vou para o lado das pirâmides. Porque lá eu faço as outras coisas. Eu faço as pirâmides, faço Esfinge, faço Saqqara, faço Memphis, faço Dachur. Faço os papiros, aí já fico naquela região. Então, eu recomendo assim, as pessoas poderem talvez ficar no centro, se forem fazer dessa maneira. Fica um pouquinho... Eu acho assim, é legal você não ir para o cruzeiro logo de cara. Como a gente tem fuso horário, passa os primeiros três dias no Cairo, faz essas coisas. Para o organismo se acostumar, você se acostumar com os temperos, né? Porque eu sempre falo para os meus grupos, tem gente que gosta, ama chegar, já se experimentando, comendo de tudo, né? Faz isso não. Não faz isso não. Teu corpo tem que se acostumar com o jet lag, os temperos são diferentes. E se você fizer isso, a famosa maldição do faraó cairá sobre você. Gente, todo mundo... E você ficará no trono por todos os dias da sua viagem. Essa maldição do faraó. Mas ainda falando dos hotéis, os que a gente escolheu, a gente fez realmente essa escolha, né? Minahouse e tudo, né? A gente ficou no Minahouse, que é um hotel histórico, maravilhoso de frente para as pirâmides, que é ali para fazer as pirâmides e todas as outras pirâmides, né? E aí depois o Four Seasons, que é ali do ladinho do Nilo, que também é para fazer a parte mais central ali do Cairo, né? Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti